A garota catnap vive nessa casa Que casa? Essa aqui Essa é a cidade fantástica E aí, eu sou o Goten E esse aqui é o meu gato Goti A gente vive aqui nessa casa E a melhor parte de tudo, a gente mora sozinho Ah cara, eu adoro essa casa É muito divertida Mas hoje a gente vai diretamente para um lugar especial Nós vamos para a cidade fantástica E a melhor parte, a minha amiga garota catnap Tá por lá Cara, isso vai ser muito legal Então vamos nessa Ah, por aqui Espera Goten Tem algo de errado acontecendo aqui Ah, o que você quer Barnacle? Primeiramente meu nome é Barney Em segundo lugar Tome cuidado Olha a minha nova mecha de cabelo Roxa e bonita O Barney tá bonitão Cara, fala aí, vocês gostaram da nova mecha do Barney? Eu sinceramente não sei Comenta nos comentários Ele deve manter essa mecha ou não? É, agora o pessoal vai ter que escolher Sim ou não Ele mantém a mecha ou não? Comenta aí nos comentários, por favor Uou, cara Essa cidade é incrível Ela é muito grande Tá, vamos entrando aqui Uhul Hum, pelo que parece A cidade tá cada vez mais louca Cada vez aceitando mais pessoas doidonas Ah, isso aí, cara Bom, vamos lá Vamos nessa Cara, essa cidade é enorme Muitos moradores vêm vindo morar aqui Ah, bom, enfim Vamos seguindo em frente Ah, por que que o Goten tá aqui, hein? Ai, ô Lula Molusco Tá mexendo com quem não deve Hum, então você ficou sabendo o que tá acontecendo? Uh, não Então você descobrirá Ah, esse cara nem sabe o que fala Hum, tá legal Vamos logo pra casa da Catnap Tô chegando Opa, cheguei E aí, garota Catnap? Faz tempo que você não vem aqui, né, Goten? Mas a cidade sensacional está aberta pra você Muito obrigado Mas por que que você tá com essa cara? Ela tá fazendo uma cara estranha Eu, sinceramente, não sei o que tá acontecendo Pera aí, você tá escondendo alguma coisa Vai ter que contar pra mim, hein? Hum, é, sabe Tem um cara mal atrás de mim Ele quer o meu DNA Opa, calma aí, calma aí Um cara mal? Quem que é esse cara? Como assim? Esse cara é mal O nome dele é Pesadelo Catnap Desse aí eu já ouvi falar Eu preciso do DNA da garota Catnap Esse DNA vai servir pra muita coisa Eu sou o Pesadelo Catnap Eu vou destruir todos os Catnaps E criar o meu próprio O bebê Catnap E vai me ajudar a dominar este mundo Não adianta ninguém falar nada Pois se ele será meu Mas pra isso eu preciso do DNA da garota Catnap Então eu vou ter que buscar ele pra mim Será que eu vou conseguir? Isso vocês vão descobrir junto comigo Mas eu garanto Isso vai ser incrível Primeiramente eu tenho que ir até a Catnap E conseguir o DNA dela E é isso que eu vou fazer Garanto a vocês Que isso vai ser muito fácil Vamos até lá Ahá Durante a noite Acho que a garota Catnap não vai perceber que eu estou aqui Então eu vou entrar na casa deles Tá, vamos abrir essa porta Uma por uma Certo, cheguei Ah, pera Tem um garoto dormindo aqui O garoto está dormindo Vou pegar o DNA dele também Pode ser útil Me desse o DNA DNA coletado O garoto é o prodígio Legal, o DNA dele vai ser útil Agora vamos para o segundo andar Sobe por aqui Ok Ah, então você está dormindo? Hora de coletar o DNA da garota catnap DNA da garota catnap Está aqui Isso será usado para o meu maior plano de todo Ah, então vocês querem saber o meu plano? Agora você vai descobrir Sejam bem-vindos ao laboratório Vamos entrar aqui Abre essa porta Ótimo Agora eu só tenho que fazer uma coisinha Para concluirmos o DNA Usarei estas duas máquinas E pronto Elas vão servir para criar o bebê catnap Eu vou usar estas duas máquinas Número 1 esta máquina E número 2 esta daqui Elas vão servir para criarmos os bebês Agora teremos que conectar o DNA de cada humano Para fazer este clone Esses são os dois DNAs Primeiramente o de Goten E segundo o da garota catnap Com estes DNAs criaremos o catnap perfeito Agora eu só tenho que ligar a máquina E tudo estará pronto Está ficando pronto Eu acho que logo logo estaremos com um novo bebê Bebê catnap Juntando o DNA de Goten E da garota catnap Nós criamos o bebê catnap Eita nóis Tu é feio hein véi Você me chamou de De feio? Olha bem para sua cara Nós somos iguaizinhos Não A gente não tem nada a ver Eu sou bonitão E você parece um pesadelo É porque eu sou um pesadelo Eu sou o catnap do pesadelo E você não gostou de mim Ah como assim? Eu não Achei você bem do esquisitão Mas e aí Tem comida para mim? Ah quer saber? Eu estou com muita fome Vou procurar algo para comer Mas aqui não tem nada para comer É Do que você está falando? Acho que lá em cima Se eu subir a escada Vai ter algo para mim comer Então eu estou indo Falou Vamos ver o que tem aqui em cima Aonde pensa que você está indo? E lá vou eu E lá vou eu Será que isso aqui É de comer? Vai estar uma delícia Com certeza Espera Aí em cima só tem dinamite Vai explodir o laboratório Nossa Está uma delícia Estou até soltando Um gás do pesadelo aqui Ei espera Por que está saindo fogo Desse negócio hein? Oh oh Acho que eu fiz caquinha Uau O cara expandiu tudo Haha Eu acho que Eu vou dar o fora Encontrei uma saída Blum Uhul Vamos dar o fora daqui Oh não Eu não esperava que ele podia fugir Mas acho que eu sou Muito feio Comenta aí embaixo Você me acha feio ou bonito? Por favor O dia lindo retorna O dia lindo retorna E Goten acorda Goten acorda rápido O que? Você me acordou Eu estava dormindo E estava muito bom O que você quer exatamente? Você dormiu na minha cadeira Então eu preciso de explicações Explicações? Explicações? Do que você está falando exatamente? Alguém entrou pela porta Uhul Peraí É verdade Alguém entrou pela porta O que agora? Ah não foi você? Ah ah Peraí Alguém tirou um fio de cabelo meu Acho que alguém tirou Peraí Roubaram o seu DNA E também roubaram o meu Como você não viu isso Goten? Ah É Sabe como é Eu estava tirando uma sonequinha Da melhor possível O soninho estava bom Resumidamente falando Ah mas peraí Tem um probleminha Ah A culpa é minha né? A culpa é toda sua Volta aqui Goten Ah Mas o que você quer? Você não vai fazer nada comigo Eu sou seu amigo Ah Se pegaram o nosso DNA Eu e você Seremos clonados Ai Mas a culpa é minha Você ficou de guarda E não conseguiu ver nada Eu vou te pegar Meu cabelo é lindo Muito obrigado por reparar Não é tão legal assim não Ai Ai que legal Corre Corre Eu tenho que dar um jeito Que dá o fora daqui Mas como? Ei espera Hum Quem é você? Ah Peraí Catnap Vem cá Eu acho que encontrei uma coisa legal Olha Goten Se não for tão legal Eu vou acabar com você Tá legal Mantenha calma por favor Olha vem comigo Vem comigo é sério É meio surpreendente na verdade Ah Acho que clonaram a gente Mas ele fugiu E veio até nós E seu nome garotinho? Meu nome é Gotenap Eu sou o clone de Goten E da garota Catnap Parece que você teve um bebê Você também Olha Esse garotinho é nossa responsabilidade Nós teremos que cuidar dele Eu não preciso de pai nem mãe Além disso Esse cara aí é feio danado Mais uma pessoa me chamando de feio Desse jeito vai ficar difícil Tá Tá bom Calma Eu consigo pensar num plano E esse plano vai ser muito bom Tá eu acho que a gente podia morar junto Que tal? Mas pra isso Goten Você vai ter que arrumar uma casa maior Hum Que tal sua casa? Vocês querem morar comigo e com o Goten? É sério isso? Olha Hum Deixa eu pensar Hum Tá Até que isso não é uma má ideia Vocês podem morar comigo Mas só até o garotinho crescer Depois que ele crescer Acho que isso nem vai fazer diferença Tá legal Vamos lá pessoal Vocês vão ter que vir comigo Mas até minha casa Ah e mais uma coisa Comenta aí Vocês acham que isso vai dar certo? Ou não? Comenta aí embaixo pra mim saber Eles vão morar aqui Aqui em casa Cara isso pode ser loucura Mas pra mim até parece bem legal Hum Será que vai dar certo? Então sejam bem vindos A maior casa da cidade A casa GT Vocês da família GT Também são muito bem vindos Na nossa casa Ah que casa legal Haha Eu vou muito entrar nessa casa Eu quero ver o que tem aí dentro Vamos nessa Oh Quem é você? Eu sou a namorada do Goten Ai eu sou o filho dele Peraí o que? Goten eu te pego Acho que depois dessa O papai não vai mais ter Amiga dele Vamos abrir essa porta Abre aqui Porque eu cheguei Hum Papai o que fica fazendo hein Fala pra mim Deixa eu dar uma olhada aqui Hum Hum Que sopa gostosa Tô preparando pra você filho Eu acho que você vai adorar Essa comida Hum Comida Hum Ha Que tal Eu tô dentro da comida Aqui dentro tá muito quente Filho sai daí Ah não Você acabou de estragar toda a comida Agora vai ficar cheia de pelo de gato Pra que agredir cara? Hum Vou comer tudo Hum Tava delicioso Agora eu raspei tudo na panela O que você fez? Acabou toda a minha comida Como é que a gente vai comer agora? Só você comeu Ah Comi tudo Já sei Você tá bravo? É claro que eu tô Então Gás do sono Ai Acho que a gente vai tirar uma soneca né Goten? Miau Miau Vamos mesmo Acho que eu não devia ter feito isso Ha 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 Mexeu comigo? Tomou hein? Opa Que buraco é esse? Acho que eu descobri algo secreto Tá legal Vamos entrar aqui Ah Olha isso O papai é um super herói Ele é o Homem-Aranha brasileiro Nossa Ele tem várias coisas aqui Olha isso Me parece ser um uniforme E aqui um pergaminho E isso aqui um Omnitrix bem do assustador Ah que legal Ele tem um bolo aqui Eu tô morrendo de fome Acho que eu não devia ter comido isso não Talvez ele fique bravo Ah tô nem aí Ha ha Tá legal Hum Deixa eu dar uma olhada aqui Oh Tudo aqui é muito legal Então o papai é um herói Isso é legal Pena que eu fiz ele dormir Não é não? Hum Fazer o que né? Já sei onde tá mamãe Tá legal Vamos subir aqui Mamãe Onde você está Vamos subindo aqui Mamãe Então você tá aqui? Filho Eu tô mais Cadê seu pai? Acho que eu fiz ele dormir O quê? Você fez o seu pai dormir Com gás do sono Agora vai demorar um tempão Pra cuidar dele E trazer ele de volta A vida né? Ah mas você consegue Ah sabe como é né? Um gato nunca perde seus poderes E eu não vou pegar leve com aquele pai Eu comi toda a comida E ele ficou bravo Você comeu toda a comida? O que eu faço a você dormir também mãe? Ah não filho Pra que? Ah não tem nenhum problema E comer toda a comida Que bom Você ouviu esse barulho? Isso aqui eu prometo que não fui eu Vai dar uma olhada filho Eu confio em você Tá legal E onde veio esse barulho hein? Ah então foi você? É Você é meu filho Não pode fugir de casa Agora eu tenho novos pais E você não faz parte deles Ah a gente vai viver junto Eu sou um filho da família agora Você não vai se juntar a eles Eu quero dominar o mundo E conseguirei Ah O céu ficou vermelho Porque é hora da minha batalha Você vem comigo por bem ou por mal Veremos Gás do sono Você é forte Mas será que aguenta uma luta comigo? Eu não vou desistir Eu aguento luta com todo mundo Toma isso gás do sono Esse furacãozinho do sono Será o bastante pra me vencer? Eu não sei Mas eu não vou desistir Não mesmo Toma isso Ai Isso doeu Você não é tão forte garotinho Eu tenho que pensar em coisas pra derrotar ele Toma isso Gás do sono Toma Você é bom Mas não é bombom Eu sou bombom sim cara Bombom mais gostoso do mundo Isso não é o bastante Eu destruirei sua família Não deu nem pro cheiro Não deu nem pro cheiro Eu sou o Gatinep O melhor de todos Uou Tudo voltou a ser claro Pela primeira vez na minha vida toda Eu fiz algo bom Ah Isso até que é legal Mas vamos ver se o papai tá bem Vamos nessa Papai você tá bem Ai eu até que sobrevivi Mas isso doeu bastante Filho Peraí foi você que fez isso comigo né Tá de castigo Goten ele acabou de salvar a gente Ele derrotou um Gatinep do pesadelo Ele foi incrível É paz Mas eu vou ficar de castigo Sem problema Peraí Você salvou a gente Como você fez isso Um Gatinep do pesadelo não é fraco Bom O que importa é que eu consegui E agora Eu vou pro castigo Tá legal Tá legal Você tá livre do castigo Mas só dessa vez Não vai aprontar mais E se você quer ver mais vídeos dessa família incrível E bem doidona Deixa o like Deixa o like